Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Adriana Moura, eu sou aqui do interior de São Paulo e vou contar um pouquinho da minha jornada Vocal Master. Bem, eu fiz daquele modelo de aula tradicional um tempo atrás, fiz um ano e meio, mais ou menos, né? A gente tem um professor, um teclado e um aluno, né? Você vai presencialmente. Pra mim foi muito bom, porque assim, eu não cantava nada, nada mesmo, sabe? Eu nasci com zero talento e eu só quis tentar. Mas depois de um tempo, né? Eu vi bastante evolução, mas eu não consegui... Eu percebi que eu não evolui tanto, sabe? Minha taxa de aprendizado diminuiu um pouco. E aí eu só achei que, bem, não é pra mim. Aí eu desisti. Mas pensando, né, nessa quarentena, tudo que a gente tem passado, muitas reflexões sobre a vida, eu resolvi tentar de novo, né? Eu me deparei com o Vocal Master e falei, ah, vou tentar, por que não? Em três meses eu sinto que eu melhorei. Mas o que que construiu isso, né? No Vocal Master você cria uma rotina, né? Porque o modelo de ensino te propõe a isso, né? Então tem os módulos, tem os exercícios, e você envia vídeo, recebe vídeo de volta, e tem feedback, você tem a sua própria rotina de estudo, né? Que é personalizada, né? No modelo anterior, eu fazia uma vez por semana, porque era o que eu conseguia pagar. E quando eu ia, né, tipo, eu fazia os exercícios, chegava em casa, ao longo da semana eu repetia. Eu não tinha noção do que eu tava repetindo. E eu acho que quando você não entende o que você tá fazendo, não tem valor. Porque eu fazia e eu pensei, bem, vou fazer uma vez, quando eu fizer 300 vezes, né, vai tá melhor. Óbvio que você precisa, né, ter a insistência e o ensaio, o exercício, mas se você não sabe onde você quer chegar com aquilo, né, o que aquilo vai te trazer, ou você fazer corretamente, não vai adiantar muito. É essa a diferença. Uma das coisas que eu mais gosto é isso. Poder estudar, poder me aprofundar no assunto, né, então hoje eu tenho vontade de estudar. Vou mostrar uma gravação pra vocês no final desse vídeo, que eu fiz logo no começo do curso, né, quando a gente se apresenta, né, se envia uma música. E aí essa semana eu resolvi cantar de novo. Eu sabia que tinha melhorado, mas eu não esperava que tava naquele ponto, né. Eu sinto também que eu não tenho domínio, né, dos meus registros vocais, total controle, mas hoje eu entendo eles, né. Quando alguém fala assim, ah, você tem que colocar a voz. Você fala isso pra mim? Antes eu falava, como assim colocar a voz, né? A voz não é um objeto, né, que você coloca em algum lugar. Mas hoje eu entendo, sabe, eu entendo que eu consigo controlar isso e colocar a voz no lugar certo. Eu também consigo alcançar notas que eu não alcançava antes, né, eu tinha bastante dificuldade. Bem, é isso. Se você que nem eu já tinha tentado, desistiu, ou se você quer tentar pela primeira vez, eu recomendo muito fazer parte do Vocal Master, porque assim que nem eu, se você precisa desse tipo de estudo, dessa rotina pra funcionar, é o que a gente precisa. E aí eu vou deixar o vídeo com vocês, eu espero que vocês gostem da evolução que eu tive. E é isso, gente. E aí eu vou deixar o vídeo com você, E aí eu vou deixar o vídeo com você, e aí eu vou deixar o vídeo com você, E aí eu vou deixar o vídeo com você,